Mãezinha levantada, porque tá saindo vídeo novo, rapaziada, como é que vocês estão? Esse vídeo tá saindo 10 horas, né? Esse vídeo tá saindo 10 horas, talvez um pouquinho mais tarde. Não sei como vai ser a produção do dia, se a gente vai conseguir postar tudo na hora, mas acho que esse vídeo era um dos que eu tava mais ansioso pra fazer. Fico de uma água pra dar aquela molhada na garganta, um calor do cacete no Rio de Janeiro. Mas, cara, falar sobre o furacudo, né? Mas o Atlético tá na moda, rapaziada. Vocês querendo ou não, o furacão está na moda. E o que eu vou falar pra vocês é uma frase forte, mas é uma frase que eu acredito de verdade, né? Todos os clubes no futebol brasileiro, todos, repito aqui, Todos os clubes no futebol brasileiro deveriam querer ser o Atlético. Já tem um tempo que eu falo aqui que o Atlético é o clube que faz melhor futebol no Brasil. Não é que joga o melhor futebol, mas é que sabe fazer futebol. É que transformou a administração, o projeto esportivo, o futebol, em algo factível, em algo que não foge das estribeiras, algo que é concreto. Eu acho que a palavra pra falar do projeto esportivo do Atlético é concreto. O Atlético tem um projeto concreto, o Atlético sabe o que ele quer. E o Atlético não sabe o que ele quer agora. O Atlético sabe o que ele quer desde 1995. E óbvio que a revolução de Mário Celso Petralha é algo extremamente relevante nesse processo que hoje a gente começa a colher os frutos. E a maneira que se colhe os frutos também precisa se exaltar, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo Flamengo, né? Eu moro aqui no Rio, muito mais fácil a gente estar acompanhando o dia a dia do Flamengo porque todos os canais, rádios e tudo só falam de Flamengo por aqui. Cara, o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, que consegue receita em um pulo, todo mundo quer patrocinar o Flamengo, ele precisou viver anos de abstinência competitiva pra voltar a ganhar títulos, sabe? Anos. E eu falo isso porque, pô, trabalhava em veículos que estavam ali no dia a dia do Flamengo. O Flamengo não começou a investir em 2019 quando o Jorge Jesus chegou. O Flamengo começou a investir em 2016. Que chegou o Guerreiro, que chegou o Diego. E aí o Verton Motorzinho já estava lá, era um jogador de um patamar muito bom naquele momento, sabe? E, pô, mas você vai falar, mas só tinha os dois com salários que o Atlético não paga pra ninguém hoje. O salário que o Guerreiro chegou ganhando no Flamengo, o Atlético não paga pra ninguém hoje. O Flamengo precisou de muito mais que o Atlético pra voltar a ser campeão brasileiro, obviamente pra conquistar a Libertadores, sabe? Então, mesma coisa com o Palmeiras, cara. Mesma coisa com o Palmeiras. Enquanto o Palmeiras teve que investir pra voltar a conquistar taças de maneira constante. Porque o que o Atlético tá fazendo não é fácil. Não é fácil. Não é um ano. Não é um golfinho que deu um pulo, conquistou uma taça e voltou pro mar. É uma era. É uma era de títulos paranaenses, o que diminui a distância pro grande rival. E já passou da hora da gente passar o Coletiva nesse espectro, sabe? Mas a gente fala 2018, 2019, 2020, 2021, quatro temporadas, três tiveram grandes títulos. É uma era vencedora, sabe? Com muito menos que Flamengo, com muito menos que Palmeiras, com muito menos que Grêmio, com muito menos que Inter, com muito menos que o São Paulo, que eu acho que foram clubes que viveram períodos parecidos, sabe? Óbvio, alguns títulos sobressaem aos nossos títulos brasileiros, títulos de Libertadores. Mas tô falando dessa de continuar ganhando. Então, por isso que eu acho que o Atlético tá na moda. Se você abrir hoje o Twitter, você vai botar lá na pesquisa. Atlético Paranaense. Bota Atlético Paranaense, que é assim que as outras torcidas nos chamam, né? E vocês vão ver, cara, torcedor do Botafogo, torcedor do Vasco, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Fluminense. Todo mundo falando. Pô, diretoria, vamos agir da mesma maneira que esses clubes, que esses caras agem. Por quê? Os caras só vem a gente conquistando e acha que é muito fácil. Acha que a gente não passa por problema. Cara, a gente passa por problema pra cacete, velho. A gente passa por muito problema. Isso que é engraçado. A galera não viu o que aconteceu pro Atlético superar a crise ali do Campeonato Paranaense. Foi foda, cara. Foi foda. Não foi simples, não. Tá ligado? A galera não viu o que aconteceu pro Atlético, porra, conseguir se encaixar ali depois da seda do Antônio. Não é num passe de mágica. O Atlético não tem, porra, pó de pirim-pim-pim lá da Sininho. Quem lembra de Peter Pan? Peter Pan era maneiro, mano. Era o pózinho de pirim-pim-pim e as coisas aconteciam. Não. É trabalho. É projeto. É tudo muito bem pensado. É tudo muito bem definido. As coisas não acontecem no aleatório. Não existe o botãozinho aleatório no Atlético. Não se define técnico no aleatório. Não se define caminhos a ser seguidos no aleatório. Muito pelo contrário. É tudo muito bem pensado. Tudo muito bem definido ali nos mínimos detalhes. É isso que eu tento trazer pra vocês. Sabe? E é isso que o futebol brasileiro peca. O brasileiro, em geral, ele não gosta de pensar. Posso estar sendo duro, mas o brasileiro, em geral, não gosta de pensar. O brasileiro quer tudo na mão. E, cara, taças não vão acontecer se você estender a mão. Muito pelo contrário. As taças vão demorar muito a chegar. Porque vários clubes do futebol brasileiro, em geral, eles acharam que a gente é grande e a gente vai voltar a ser campeão a qualquer momento. Não, meu amigo. Mas não é assim que funciona mesmo. Você é grande, você tem uma história. Show de bola. Show do caralho. Então você vai ter que fazer por onde. Sabe? Não é só o clube que faz por onde. Os jogadores também fazem por onde. Eu acho que o Atlético, ele dá uma estrutura ali pros jogadores terem muitas ferramentas pra trabalhar sossegado. Lá dentro, existe pressão. Você acha que o Autori não pressiona? Você acha que o Petralha não pressiona? Você acha que o Valentim não pressiona? Você acha que o Paulo Miranda não pressiona? Óbvio que existe pressão. É lógico que existe pressão. Mas uma parada é você receber pressão de quem tá lá dentro. De quem te acompanha no processo. A outra parada é você receber pressão de torcedor. O jogador não gosta de receber pressão de torcedor. Ah, mas aí não tem que jogar em clube grande. Mas, cara, vamos lá. Vamos definir bem as coisas aqui. O futebol brasileiro, ele é corrompido em vários aspectos. Vários. Jogador de futebol. Eu falo vários do nosso grupo mesmo. Jogador de futebol é mimado, velho. Não é segredo pra ninguém. Não tô falando até mais baixo. Mas jogador de futebol é mimado. Tá ligado? Mimado por empresário. Mimado por representante. Mimado por quem for. Mas é mimado. Sabe? Então isso dificulta muito todo o processo de cobrança. Sabe? Os caras vão falar. Quem são esses torcedores pra virem aqui cobrar? Mas a torcida tem direito. Sabe? Eu não acho que deva cobrar durante os 90 minutos. Mas ao longo da semana, porra, se não for machucar ninguém, se não for pegar ninguém de porrada, é maravilhoso. Mas voltando a falar, o Atlético tá na moda, cara. Todo mundo quer ser Atlético. Todo mundo quer ser Atlético. Porque quando eu falo do aleatório, a galera não entende muito bem o que que é. Mas, cara, o aleatório é torcida do Vasco. Um clube enorme como o Vasco. Eu acho que até a torcida do Vasco, quando se der conta disso, vai ficar um pouco impressionada. A torcida do Vasco está implorando investimento pra umas investidoras que participam de um programa de TV, velho. Você tem noção de quão aleatório é isso? Enquanto o Atlético tá se estruturando pra receber grandes empresas, a torcida do Vasco tá indo no Instagram de apresentadoras de TV, que é bilionária, pra tentar o investimento. Eu acho que, porra, a torcida só faz isso porque chegou um momento absurdo, né? A torcida só faz isso porque os diretores, enfim, toda a gestão do clube não conseguiu dar conta. Eu acho um absurdo, eu acho surreal. Que bom que eu nunca vou ver isso acontecendo no Atlético. Porque a gente tem gestão, a gente tem organização, a gente tem trabalho. E, velho, é a realidade, né? É a realidade. A gente não vai ver isso que eu digo ao Atlético campeão nessa temporada, tá ligado? A gente vai ver o Atlético campeão na próxima, na próxima, na próxima. Porque, no final das contas, é um clube que tá com caminho andado. A gente tá em 2021 e a gente já sabe que a gente vai ter Libertadores 2022, é Copa 2022, sabe? A gente pode até voltar pra Sul-Americana, via Libertadores. Mas se voltar, também vai ser pra conquistar. Essa temporada a gente teve que fazer escolhas muito bem... Muito fortes, assim, tá ligado? Muito fortes mesmo. E eu vi, assim, cara, o Atlético optando por um caminho que eu admirei bastante. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu vi o Atlético optando por um caminho de brigar por títulos do que garantir vaga. Se o Atlético focasse no Campeonato Brasileiro, o Atlético não seria campeão. Não seria campeão. Vou falar pra vocês. O Atlético não seria campeão. Calma aí, rapaziada, que chegou a minha hora de comer. Tem que comer o diabético, né? Foda. Tem que comer. Mas, ó. Creminho de abacate, bom demais. Mas, conquistaria uma vaga. Eu acho que se o Atlético focasse no Campeonato Brasileiro, o G4 ali, estaria extremamente tranquilo. A questão é... A gente não focaria nas Copas. E a gente não teria sido campeão. Então, o Atlético optou pela taça além da vaga. Em quantas situações a gente já viu times falando assim pra diretoria e disse, eu quero ser campeão. Eu quero saber mais de vaga. O Atlético entende bem porque o Atlético também é ambicioso. Porque o Atlético quer conquistar. O Petralha quer ser campeão de mais, mais e mais. O Petralha quer ver o Atlético no pico, no alto. Sabe? E a gente tem um mérito. A gente tem uma vantagem. A gente não tá no processo de reconstrução. A gente tá no processo de seguir o que já tá construído. Aprimorar, lapidar o que já tá construído. Porque quando você tem que reconstruir, é muito difícil. Sabe? Então, no final das contas, quero trazer isso pra vocês. O Atlético tá na moda. E é com toda a razão do mundo que os outros clubes têm que se inspirar na gente. Valeu, pessoal? Tamo junto é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Até amanhã.